E o motociclista perdeu o controle e acertou em cheio a traseira de um carro. O acidente foi hoje na JK, no central de Londrina. O acidente quase parou o trânsito na avenida JK, logo após o cruzamento com a Duque de Caxias. Pouco depois do meio-dia, a moto bateu na traseira do Sandero. Caído no chão, o motociclista disse que perdeu o freio e não conseguiu parar. Uma equipe do SAMU, que passava pelo local, parou para fazer a imobilização e os primeiros atendimentos, até a chegada do SEAT. O motociclista chegou a ser levado para dentro da ambulância, mas recusou o encaminhamento médico.